Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal galera E só bora que a gente vai jogar com o carro do Pokémon, olha as lanternas do Pokémon Galera, esse carro é muito antigo, a gente tá aqui com infernos, a gente vai fazer uma corrida de mod Vamos embora, deixa o likezão pro meu vídeo do dia aí, saindo pra vocês Talvez esse vídeo atrase, eu espero que não Mas os horários de vídeo aqui no canal é 11h45 da manhã e 8h da noite, rapaziada Então vamos embora, deixa o likezão Quero ver a galera comentando aí também, vou deixar coração, beleza? Belezura, belezura Vai ter coraçãozinho pra vocês Olha, ligar, tem um farolzinho ali Farolzinho no túnel Deixei a galera pra trás, comendo poeira Poeirão Só não pode vir o trem Se vir o trem A gente tá lascado Reduz Aê Nossa, que vacilo Que vacilo Que vacilo Beleza, deu pra ser invisível Aê Brega, brega, brega Ah, o cheque tá na rua Tá na rua do CJ CJ É, Big Smoke Come on Bora, 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 bora Olha o trem passando Vocês ouviram? Tic-a-tac Tic-a-tac Essa é a minha definição de trem Foi atualizada Tic-a-tac Calma aí Opa Daqui a pouco a gente tá na casa do Franklin Calma aí Nossa Parcruzinho aqui tá como? Parcruzinho tá como, moleque? Vocês viram que tinha um cara na rua? Ele, acho que foi na expectativa Que ele ia conseguir Pegar o checkpoint do telhado Pela rua Cara, a gente tá com uma ambulância Nos telhados Tipo Isso aqui é muito realista Tá ligado? Muito realista, cara Muito realista Quem nunca viu na vida real Uma ambulância nos telhados? A gente vê isso aqui todo dia, né, galera? Calma Eu vi uma imagem esses dias Não sei se foi no Facebook Da macacada Não sei Mano Um negócio muito doido Tipo Uma construção De uma casa Pode ser Alguma outra coisa Até E Pode ser um prédio, né? Mas era uma casa Sei lá Devia ter uns Quatro andares A casa E tinha um carro No último andar lá Sendo que não tinha Nem lugar Pra Pra esse carro Entrar e sair Aí a galera Tava falando Ah Construíram aquele andar Com o carro lá em cima, né? Aí eu fiquei Ué Que viagem É essa Caraca, galera Vamos embora Oh, faz Faz muito tempo Muito, 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 muito tempo, galera Que a gente Que a gente não joga de A cuminha Tô olhando pra onde é o caminho Já localizei Já localizei Eu já localizei Então vamos acelerar Essa motoca Vum, 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 vum Vum Ó, mexe o JS6, moleque Hehehe Bora Dá uma escaladinha aqui Ô, ô, ô Desvida esse negócio aí Porque isso aí buga Calma aí Corta pra cá Corta pra cá Bora Beleza Agora vai pra cá Aqui nos negócios de skate É aqui que é os negócios de skate? Ah, não É, aqui sim Aqui ali atrás No modo campanha Tem até um negocinho Uma planta que o Franklin come E ele fica doidão Alguém tinha me mandado mensagem Fala, meu garoto Manda salve É nóis, Luquiti Calma aí Aê Tão safe, galera Safe, safe, safe Safezão Opa Eu tava trocando uma ideia com vocês no Insta Esses dias Vocês estavam falando do meu cabelo Das paradas que eu fazia antigamente no cabelo Eu dei uma mexida nele É porque eu acordei E tô gravando esse vídeo Mas Ontem ele tava na régua Tinha passado esse prezinho Fixador O negócio tava, ó Fino do fino, hein Tava maneiro Calma aí Ai, meu querido Nossa Que brutalidade Pra que tudo isso Até explodiu Tava ficando torto ali, mano Eu tava sentindo que eu ia errar Nunca sinta que você vai errar Senão vai dar merda Tipo, o seu instinto tá dizendo Mano, vai dar merda Seu instinto falou que vai dar merda Vai dar merda Então Tem que ficar ligeiro Agora eu tô sentindo que vai dar bom Então Vai dar bom, tá ligado Tem que pensar assim Calma aí Se a gente ficar Com medo Aí dá ruim Safe, moleque Falei pra vocês Eu falei pra vocês Vou dar uma ré aqui Aê Ih, não era isso não A gente tinha que ir pelo cano ali, ó Nossa O cano quer as fases Que nem o Diogo fala Pra não falar outra coisa Aí o que que passa por dentro desse cano Eu não sei Calma aí Calma aí Corta pra cá Cantou o pneu Corte de giro Beleza Pegamos o cheque Vai, 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 vai Nossa Essa moto quicou Mas não rampou Opa Minha querida Pegar velocidade Agora vai Peguei velocidade pra caramba, mano Respeita Calma aí Joga pra cá Mano, que parcozinho monstro, hein Vou falar pra vocês, galera Ontem eu joguei um troll Que deu gosto Aí hoje a gente já tá nesse Mapa aqui Nossa Tá bom demais Tá lembrando Os mapas antigos, tá ligado? Aqueles que a gente fazia Um parkour muito louco pela cidade Calma aí E esse ano, hein, galera Nova geração de videogame Se tudo der certo Vou lá pros Estados Unidos E vou comprar o videogame Fazer unboxing pra vocês Ih, mano Vai ser doido o negócio aqui no canal, hein Já falei Já mandei o papo pra vocês Caiu aqui na construção Cheguei chegando Acelera Nossa Ficou com a bundinha toda torta O carro Óbvio Rampou Ai, nossa Ele amassou a roda Ele tava andando assim, ó Tava todo estranho, mano Tava ruim de controlar Joga pra cá Tem um maninho que explodiu aqui perto, hein Eu vi Eita Tô sendo vândalo aqui Quebrando as luzes Segura Equilibra Equilibrou Calma aí Fechadinha Fechadinha Aê Beleza Bora Ah, moleque Certinho Olha E agora Pra rua, né Uh Mandei o jumpzinho 34 checkpoint 50 Corridinha Raiz, galera Essa aqui tá Vamos embora Sai da frente Que isso Que A gente entrou dentro da loja Como assim Nossa, galera Safe, né Então tá, né Dá pra entrar até ali Caraca Entramos mesmo Ó a gente ali no espelho Meu Deus Sou muito curioso Bora Aê Caraca, mano Com direito a Passeizinho na loja Vamos às compras, crianças Vamos no shopping Calma aí Calma aí Beleza E agora Tá, vou ter que dar um jeito de subir aqui Aqui Pula pra varanda Vem Opa Já era Vamos voltar pra lá Volta pra cá Aí, voltou Nem precisei resetar A gente dá nossos pulos de gatos Beleza Vocês viram Vocês viram que o negócio bugado Eu fiquei na quina Aí ficou flicando o personagem Pra quem não sabe o que é flicando É quando Fica tipo Tremendo Não é tremendo Ele fica tipo assim Assim Esse movimento estranho Com esse movimento paranormal Atividade paranormal Vambora Voltamos pro carro das lanternas de Pokémon O Inferno Vamos subir aqui Sobe a ladeira Eita, pega Nossa Carro todo torto Tá andando de lado Parecendo Siri Sobe Beleza Meu primeiro carro super do GTA Acho que foi um Vaca, hein Ó que informação legal pra vocês Mudou o dia de vocês, né Eu já falei Várias vezes isso no canal É porque GTA é de 2013, né galera Ó quanto tempo que já tem Vai completar sete anos Esse GTA Ele lançou perto do final do ano Vamos aí Vamos dar uma rezinha Lá o de controle de caminhão, ó Pisa até o final do freio Até o final do acelerador Solta o freio Aí você sai Cantando o pneu Meu Deus Tem probleminha Olha o flip Opa Eita, pega Opa, carro do Mr. Carro do Mr. Vino Grau Nem precisa resetar Mas eu acho que não vai ter velô, hein Vamos jogar aqui por cima Ó, o segundo tá bem longe Dá pra eu testar essa É, melhor não Que eu ia ter que subir o barranco ali Vai ser tudo feio Vamos resetar e fazer isso aqui Bonitinho Fera Vamos parar aqui pelo canto Olha, veio um susto agora Eu olhei pro programa de gravação Eu achei que não tava gravando Tive um mini ataque cardíaco Só isso Ó Ó Ó Agora a gente joga aqui, ó Dá um flipzinho Pega, pelo amor de Deus Pega Tem que ir até o final Eu me joguei antes Só pra fazer uma graça pra vocês Só pra ver minha nação feliz E eu me ferrei Calma Agora vai Se liga Mano, tô vindo nervoso agora Soltou até fogos de artifício Vocês viram? Aí, ó É assim que termina com orgulho, galera Pessoal, tamo junto Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Explode no likezão E a gente se vê No próximo vídeo aqui no canal Valeu, gente Fui Tchau